Uh! Pra cima! Joga! Uh! Rorte e Cedêus Foi no sonho de verão Quatro semanas de amor Em noites e luar Sobre a luz das estrelas Balenciano! Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou A saudade incendeia O meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão só Alô, Raílson! Quando o Ribeiro chegar Mas quando o sol nascer Alô, Carneiro Neto e TT Carneiro Eu e você Eu e você Diego Confecções Leva-se em conta Rona, Agadense, Vira e Veste Filtro Açado Menina, Gata e GR1 E o seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou A onda do mar apagou Em cada cor do sol A saudade incendeia Meu coração E aí? Te amo Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sózinho Quando o Ribeiro chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Bora, Cabeção! Eu e você Eu e você Olha o repertório atualizado! O nome dele é Saulo Cabeção De Tianguá pra todo o Brasil Rádice e Deus Tá com saudade Do beijo gostoso Sentindo o seu corpo No meu Na boa distância Tu me ama Mudando em cidade Prova Que me ama Arruma uma linda E se embora Quem sabe diz Quero ouvir! Pec Panabari vem Vem se juntar Nenê Pec Panabari vem Pec Panabari vem Cuida de mim E tá com saudade do beijo gostoso Seu corpo Seu corpo do meu Vem se juntar Vem se juntar Vem se juntar Vem se juntar Vem, 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 vem Pec Panabari vem Cuida de mim Vem, 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 vem Vem se juntar Vem se juntar Eu te juro que pedi toda razão Pedi a noção do tempo por engano Que isso é minha vida, o casal eterno Vou pensar que era, o macho do culto de amor E vive em cela, condenada e jogada a solidão Pensando que o dia foi minha rainha Que por tudo isso, peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não me estás, não tem sentido a vida Só peço teus lábios bem molhados Lota minha alma, perdoa-me Eu não sinto bem, não sou da minha ferida Isso é rato, como é meu amor É um sentimento, a alma de escuro Quando eu não quero nunca mais trocar Chegar para frente, meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de merda Eu não sou tão safada quanto ela Pra ela lembra da John Não me peço mais, não me peço mais Você é muito testo e não faço vontade E o que restou de ti, oportunidade Eu sou teu rei, não vou mais fazer Ah, perdoa-me Não, 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 não O que vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá do prato, porque eu não tenho Que eu não creio e não ter Essa é a cantora Oh, disse Deus Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro, só no paredão A cerveja sentar pro chefe E vem cair no meu manteiro Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro, só no paredão As bebês sentar pro chefe Aumenta o som aí que hoje a noite é sem medo Tem pirote, tem um bisco, na puta é pra gerar Paredão, botalo, bolena, som e cavalo Eu não tô não é aí que hoje eu vou me derrubar Vai, vai, vai Tá ali certeza, e de onde eu não sei Ei, carneiro, neto E TT, carneiro, a chefa Vai, 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 vai E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar no meu piseiro, só no paredão As bebês sentar pro chefe E vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar no meu piseiro, só no paredão As bebês sentar pro chefe E fica aí, aumenta o som aí que hoje a farra é sem medo Tem pirote, tem um bisco, na puta é pra gerar Paredão, botalo, bolena, som e cavalo Eu não tô nem aí que hoje eu vou me derrubar Vai, vai O nome dele é Bertinho, Bertinho Útil Mix, Útil Mix Diego Confecções Tati Gal e ele, chame ele Quem? Negro, vamos pra cima Chega Zé Cantor Chega Zé Cantor Pra cima Deixa comigo o Tati Gal O nome dele é Zé Cantor, Zé Cantor, Zé Cantor Zé Cantor, Zé Cantor Vamos, Zé Cantor Tati Gal e ele, chame ele 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 Henrique da Mídia Olha só cinco da manhã, e ainda Pensando nessa beleza Eu nunca vou ficar Mas sonho é meu castigo Se amor é meu alívio Se você não for minha Eu não me verei mais Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima Pá, pá Ele não te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Quando seu enlouqueça resolvi me declarar Quero ser seu namorado, guarda-se pra seu lado Esse foi o motivo E o faraóeste vem pra cá Traz, vai! O que você sentia até Sabe ser só Uma luz Vem teus pensamentos Eu te faço mais reconhecados Faço imunção do coração Pois é que eu tô Vai nascer cinco da manhã e ainda não dou de nada Pensando em sua beleza, eu louco vou ficar Mas sonho é meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei mais Não sou seu namorado, eu tô apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu enlouqueça resolvi me declarar Quero ser seu namorado, guarda-se pra seu lado Esse foi o motivo A tatinha é o que vai cantar Vai! 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 Não! Não é amor O que você sentia até É o que? É só me acessar Uma ilusão Onde? Em Deus teus pensamentos Ele te faz fazer coisas A sensação Vem pra cima Cadê as loiras, as morenas e as ruivas? Agora chega o repertório novo Carneiro Neto T.T. Carneiro, a chefa Botando pra gerar Vai, moleque! Vai, moleque! Ah, que isso é Deus E hoje tem forró E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Dançar Hoje tem forró, tem piseiro Que acha-se, rapariga Bora, Salvo, cabeção! Bora, Martônio! Ou chama, chama elas que elas vêm Toma o forró ou monta elas pra dançar Dançar Ou chama, chama elas que elas vêm Toma o forró ou monta elas pra dançar E agora... Valô, a morena e a ruiva O quê? Valô, a morena e a ruiva Valô, a morena e a ruiva Cadê a ruiva? E a morena e a loura E hoje tem forró, tem pinzeiro A noite toda eu quero ver você dançar Hoje tem forró, tem pinzeiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Puxama, chama elas que elas vêm Toco o forró, bota elas pra dançar Puxama Então, agora a Martuna é minha produção A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva e a morena Mais uma vez A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A morena e a loura, a morena e a ruiva Pra cima, Zé Cantor! Alô, piripiri, hoje nós vamos amanhecer o dia Só quero ficar, não quero compromisso com ninguém Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Seu corpo é minha fonte de prazer, fica Só tô ficando com você Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Sou propriedade sua Sou propriedade sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Seu corpo é minha fonte de prazer, fica Só tô ficando com você Não quero mais o seu batom, eu quero tempo pro meu coração E chover Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Fica, beijar na boca não vai namorar, fica Você também não é o único, é melhor então ficar na tua Eu mostro que ninguém não pega no meu pé Sou propriedade sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Não deixe me enrolar, você não vai mudar E você não fica, eu tenho que ficar Só quero ficar, quero compromisso com quem fica Beijar na boca, não enamorar Fica, meu corpo é minha forte de prazer Fica, só tô ficando com você Só quero ficar, quero compromisso com quem fica Beijar na boca, não enamorar Beijar na boca, não enamorar Fica, só tô ficando com você Opa Miguel, olha a chuva A nossa junção é tão boa, tão certa que até chove É benção Segura baixinho, segura baixinho Eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu Que é pra gente E depois parar Tiro o pé do chão Chão, 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 chão E o clipe da mídia Hoje tem farra, vou fazer o movimento No meu apartamento Metro provou Abasteci a geladeira Plotado de cerveja Lindo vai ser ponte Mas o prédio vai E a cachaça subir Fazer suzu Não tem hora pra acabar O cheiro O faroleste vai pirar Todo mundo Joga a mão e solta Vai, vai E levar Que é pra gente E depois parar Vai E depois parar E depois parar E depois parar Se você quiser o meu amor Fique mais, não chore por favor Se você quiser vai ser assim Me ame mais, me deixe livre Eita, segundo forro já Carlos LX Meu mano é tudo fazendo o meu bebê Quem disse que eu preciso do cantor assim Que ainda canta muito e é pequenino Que quer pender as leis do meu coração Que corta as crianças se eu quiser no bar Que lota todas as leis que eu vou cantar Que morre ela eu te eviti Que quer adivinhar até meus pensamentos Tanta isso é teu amor Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho, sou um gavião E longe dos seus olhos eu sou um solteirão Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual um povo apaixonado Oh, 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 oh Se você quiser vai ser o meu amor Oh, 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 oh de que mais não chore por favor Mas se você quiser, vai ser assim Me ame mais, me deixe vir Se você quiser, o meu amor Fique mais um chore, por favor Hoje você chora, velho Adamaço, 7 de setembro O Tatião e o Zé Cantor Senador Pompeu, Tana Ares, né? A pênalti A dorada que cheira no fim Tatião e o Zé Cantor 7 de setembro Pra cima Vem, 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 Bramiguel Joga, joga Joga, fala, é, joga Amor, porque tu não confias em mim Não podemos lhe beijar a dor Mas o amor tem dessas coisas assim Eu não entendo, amor Mas você vai Por que me tratas assim? Escute, amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Pois a calma fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a calma fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a calma fica tudo bem Prepara, fala oeste, prepara, fala oeste Eu fico aqui imaginando o nosso amor No paraíso E eu que pego meu sonho Jovem sobre você A gente briga, a gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a calma fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Depois a calma fica tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Rapariga, esse é cantor, e nesse cabaré aqui, cê não vai viver, olha cê não vai Tira o pé do chão, meu pirim-pirim Último mix, alô Betinho, cadê você Betinho? Vai, Lorde seu Deus, pede tua sota, cancela os clientes, a partir de hoje cê não sabe mais Dá tchau pra tuas colegas, eu vou mudar tua vida, meu bem A partir de hoje cê não vai mais dar o seu pix pra ninguém E nesse cabaré aqui, cê não vai viver Rapariga, eu vou casar com você E nesse cabaré aqui, cê não vai viver Vai nascer, não vai E quem gostou dá um brindão pro cê cantor Aê, hei, hei Uh, show Su-su-su-sucesso E sal no cabeção, vai Eu mando a barra Tira o pé do chão, vai, vai Mais agitos, estourados Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não vi, entende? No bailão, joga o bumbum Coração de gelo, mas a rada é quente, carinha de breu Mas ainda é cedo, se apaixona por um menino Lorde seu Deus Vai! Olha a detalhinha dela, muito doidorinha É ela, eu vou até você pra uma Barraba dela Olha a detalhinha dela, muito doidorinha É ela, eu vou até você pra uma Marquei! Barraba, tchau! Vai, 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 Barraba, tchau! Carneiro Neto tá um garotão, ó Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, não vi, entende? No bailão, joga o bumbum Coração de gelo, mas a rada é quente, carinha de breu Mas ainda é cedo, se apaixona por um menino Olha a detalhinha dela, muito doidorinha É ela, eu vou até você pra uma Barraba dela Olha a detalhinha dela, muito doidorinha É ela, eu vou até você pra uma Barraba dela E olha a detalhinha dela, muito gostosinha É ela, eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha É ela, eu vou até bater palma Pra raba dela Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Peça, cantor Ei, barrão, barrão é minha produção Mar de fedeiras E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera de cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a rá Chama todos com a datinho Pra fazer a botaria Hoje é riva e pinceira Dia de fazer o dia Dia de virar um lito De bebedeira De bebedeira Quanto dia de ir pra tocar Chama logo o Zé Cantor Alô, alô, D.K. H.S. H.S. Fox Chama logo o Zé Cantor A.S. H.S. Pox E Maranhão , a maranhão A.S. Olha que hoje é dia de bagaceira Chamar a galera de cair na bebedeira E hoje é dia de comer água Balançar a raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a rodaria Hoje é rave pinceira, dia de fazer elogia Dia de virar o lido, de beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra tocar, chama logo o Zé Cantor Balançar a raba, dia de bagaceira Balançar a raba, dia de bagaceira Bondele é Herbert Ratinho Balançar a raba, dia de bagaceira E o pessoal da chácara, chácara Balançar a raba, dia de bagaceira Balançar a raba, dia de bagaceira Zamborim, Zamborim Balançar a raba, dia de bagaceira Bota o cara, dia de bagaceira Bota o cara, dia de bagaceira Obanar a raba, dia de bagaceira Henrique da Pídia Pegadinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Mexi de tanta demora Sou bonito e endinheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra Ei, gatinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Mexi de tanta demora Sou gostoso e endinheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Por quê? Não, não quero Tá pensando o que é ter Não adivino Vai com isso Sai da folha que é compromisso Não tô aqui no seu dinheiro Nem adianta eu fico assim Eu não te quero Ficar falada no mundo, não Não quero Vai com você Tá pensando o que é ter Não adivino Não adivino Vai com isso E a paz Certo, feliz Não tô aqui no seu dinheiro Nem adianta eu me testar Vai lá Eu não te quero Ficar falada no mundo inteiro Alô, Priscila, Senna Vai com você Se deseja Tchau Tchau, Ken O nome dela é Mari Miguel O nome dela já cantou Já cantou Já cantou Essa junção é o nosso sucesso Tchau Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja Enquanto isso eu tô Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapazi